Uma pessoa me ama, uma pessoa me odeia. Tem gente que me defende fielmente no Twitter. Enquanto isso, tem gente me ameaçando de morte. Eu estou me inscrevendo no Masterchef desde 2018. É a minha quarta tentativa. Estou tentando, batendo na trave, batendo na trave. A primeira vez, eu cheguei até quase a última etapa antes do programa. Aí eu falei, cara, se eu cheguei tão longe assim, logo de primeira, eu vou tentar até entrar. Aí veio a pandemia, aí veio o modelo novo. O ano seguinte, eu me enrolei, eu não consegui fazer direito. Aí eu falei, ah não, esse ano vai. Aí foi. E é um sonho meu entrar no Masterchef. Até porque eu comecei a cozinhar por causa do Masterchef. Eu estava morando sozinho nessa época e eu tive que começar a cozinhar para mim mesmo. Aí eu tinha muita preguiça. Eu fazia massa instantânea, essas coisas assim, bem basiconas. Até que eu comecei a assistir o Masterchef. Toda quarta-feira, na hora do almoço, eu estava a play do episódio que eu estava assistindo enquanto comia meu miojão. Maravilhoso. Aí foi criando esse negócio. Pô, eles estão cozinhando em uma hora. Dá para eu fazer alguma coisa rapidinho aqui? Não dá? Deve dar. Eu fui tentar fazer um estrogonofe. Demorei três horas e saí uma bosta. Mas foi meu início. E a partir daí eu comecei a cozinhar. Então é culpa do Masterchef que eu cozinhei hoje. Eu com certeza não considero uma pessoa competitiva. Eu gosto dessa adrenalina de uma competição, de tentar ganhar. Quando eu ganho é melhor ainda. Mas tanto que eu participei de campeonatos de Rainbow Six, estou participando no Masterchef. Então é, competição é uma coisa que eu curto. Ainda mais se eu sei, se eu tenho certeza que eu vou bem, é melhor. Porque é uma competição que eu acho que eu vou muito mal, eu prefiro nem entrar. Com certeza eu me cobro bastante. Eu acho que não por ser competitivo, mas por querer sempre fazer o melhor. Acho que eu estou sempre buscando melhorar e ser a melhor versão de mim. Então, poder fazer a melhor coisa possível faz parte disso. Então eu não fico contente quando eu faço um prato bom, se eu não gostei do resultado. Eu quero fazer um prato excelente, um prato que eu realmente goste do resultado. Não um prato que seja o suficiente. Acho que o suficiente não é o suficiente. Tem que estar acima. Senão eu viro a mediocridade, que é mediano. Medíocre é mediano. Eu gosto de frisar isso porque eu tive uns probleminhas com essa palavra. Mas é isso. Eu quero estar um pouco acima da média. Assim que eu saí da escola, eu tive a oportunidade de fazer meio que um intercâmbio cultural para a Alemanha. Aí eu acabei morando lá por seis meses, aprendendo a língua. Aí eu fui lá, morei sozinho e comecei a aprender o alemão. E lá eu conheci um monte de gente. Tive muitas experiências. Foi tipo um momento de clique na minha vida. Que foi o momento que eu saí da minha zona de conforto. Que era a escola. Que eu estudei na mesma escola a minha vida inteira. Os mesmos amigos a minha vida inteira. Eu morei na mesma casa a minha vida inteira. Então acho que foi isso. Eu queria me soltar um pouco. Tipo, viver além da minha bolha. Queria poder me virar sozinho. Num país que eu nunca fui. Num país que eu não sabia a língua. Eu fui lá sem saber nada do alemão. Sabendo mal, porcamente o inglês. Então lá eu aprendi alemão. Aprendi inglês. Aprendi a me virar. Foi mais uma forma de me soltar para o mundo. E tentar sair da minha bolha e crescer como pessoa. Foi esse o objetivo da viagem. Além de aprender alemão. Que é importante. O currículo. É mais para o meio da computação. E assim, interessante. Mas não serve de nada agora. O que tem que ter na Alemanha? Não tem comida muito boa. Mas, tá lá. Sofri na comida lá. Completei seis meses. Teve um mês muito complicado. Que eu me senti bem sozinho e tal. Que eu acabei não fazendo amigos. Que foi um mês complicado. Que eu... É, mas é isso. É a vida. A vida adulta é... Às vezes nem sempre vai ser como você quer. Você tem que passar por esses momentos complicados e aprender. Então foi um mini aprendizado para mim. Novamente, Masterchef é muito bom para mim. Porque eu saí desse lugar e conheci gente do Brasil inteiro. Nunca achei que eu fosse conhecer gente de diferentes formas. Diferentes... Tá, tipo... Gente muito diferente. Que trouxeram muito, me agregaram muito coisas para mim. E é isso. Eu vivo na mesma casa com a minha família. Onde eu tenho os mesmos amigos desde sempre. Eu tenho o meu grupo de amigos da escola. Há mais de dez anos. Onde a gente é amigo. Então eu vivo nisso. Vivo nesse pequeno mundinho do Rafael. Onde eu vou para os mesmos bares à noite. Encontro as mesmas pessoas. Falo sobre as mesmas coisas. Conto as mesmas histórias que a gente tinha na época de escola. É um pouco repetitivo. É um pouco chato às vezes. Eu me incomodo. Então acho que sair desse mundo e poder conhecer coisas novas. Visitar lugares novos. Conhecer gente novas. Acho que é o principal. Porque a troca de cultura. A troca de informação que você tem quando você conhece alguém. Principalmente de uma realidade totalmente diferente. É muito interessante. É muito legal. Agrega muito valor a você. E acho que esse é o principal. Isso é sensacional. E por isso que eu gostei tanto dessa viagem. E do Masterchef. Porque eu conheci muita gente. Fiz amigos para o resto da minha vida. Que eu nunca imaginei que eu faria. Conheço gente de Minas, Bahia, Pará, São Paulo. Tem uma casa em quase todas as cidades do Brasil agora. Para onde eu for eu vou ter gente lá para me abraçar. E isso é muito bom. Eu sempre tive essa questão principalmente na cozinha. Por eu querer sempre fazer o melhor possível e estar tudo perfeito. Eu acabo ficando um pouco nervoso. E meio fechado. Então eu só olho para o que eu estou fazendo. Por exemplo, minha mãe entra na cozinha que eu estou cozinhando. A gente começa a discutir. Porque ela começa a falar. Começa a mexer nas minhas coisas. Pega na minha faca. Eu falo. Não, sai daqui. Calma aí. Deixa eu fazer um negócio. Eu quero fazer do meu jeito. E o Masterchef foi a exposição máxima disso. Porque era eu cozinhando com outras 15 pessoas à minha volta. Gritando. Câmera man ali. Jurados ali na frente. Perguntando o que eu estou fazendo. Foi uma explosão para mim. Foi tipo. Sair 100% da zona de conforto. Da minha cozinha de casa. Onde eu tinha o tempo que eu quiser. E ali é uma hora que eu não me entrava. Então às vezes eu me estressava um pouco mais e explodia. Aí vem um pouco da minha personalidade. Que sim. Eu sou um cara bem direto. Eu falo o que eu estou pensando. Porque eu sou meio poucas ideias mesmo. E é isso. Eu não vou ser muito político. Ah não. E tal, tal, tal. Não. Eu falo. Não gostei de você. Não gostei de você. Desculpa. Não vou ficar fingindo amizade. Ou coisa do tipo. E é isso. Aí eu sou direto. Eu sou sincero. Isso faz parte da minha personalidade. Desculpa se eu não gosta. Eu sou ácido sim. Porque eu gosto muito de pessoas sádicas. Sádicas não. É. Pessoas sarcásticas. Perfeito. Obrigado. Sádicas não. Sádicas sarcásticas. Eu acho o humor engraçado. Eu gosto. Eu gosto divertido. O humor inglês é perfeito. Porque é exatamente isso. E isso acaba transparecendo. E algumas pessoas não entendem. Eu acho que eu sou babaca. Eu acho que eu sou arrogante. Eu sou um pouquinho arrogante. Mas eu sou muito medroso. Eu estou sempre desconfortável e incerto das coisas que eu estou fazendo. Mas é isso. E a Laís sempre fala uma coisa. É um aditivo que ela põe para mim. Que eu sou inconformado. Se eu vejo alguma coisa errada. Eu vou ficar incomodado. Então por exemplo. Se alguém está fazendo bechamel com creme de leite. Desculpa Laís. Mas porra. Eu vou gritar. Eu vou falar. Cara. O que você está fazendo? Está muito errado isso. Porque não faz sentido. Eu fico incomodado. Com coisas que para mim estão erradas. E eu só falo. Porque eu não quero ficar segurando a ser político. Eu só falo o que eu estou pensando mesmo. E isso aí dá merda. Dá problema. Porque as pessoas escutam. Eu esqueço. Eu tenho um microfone aqui. Que tem quatro câmeras apontadas para mim. E qualquer coisa que eu falo. Vai sair para o Brasil inteiro. E esse é um outro problema dos depoimentos. Depoimentos é uma cena tão confortável. Eu estava lá. Tranquilo numa sala. Respondendo as coisas. E eu esquecia totalmente. Que o que eu falasse. Ia para o mundo. Então eu estava muito na zona de conforto aqui. Tipo no discórdia com os amigos. Falando merda. Para lá e para cá. Tipo. Não. O que você acha dele? Ah. Não sei. Aí tipo. Só depois que eu vim no programa. Eu falei. Estou falando muita besteira. Aí eu esqueço. Eu esqueço de botar um limite. Eu esqueço que esse é um programa televisado para o Brasil inteiro. Na TV aberta. Que não é um videozinho no YouTube. Em de dez pessoas vão ver. Ou uma conversa particular. Eu pequei um pouco nisso. Acho que eu fui um pouco além. Mas eu estou me ferrando por causa disso. Estou me ferrando bastante. Nossa. Que quantidade de hate eu não esperava. Porque o hate. Até pessoas próximas ficaram decepcionadas no meu estúdio. Que isso me incomodou. Tipo. Eu não me porto nem um pouco com hate. De verdade. Quer falar mal de mim na internet? Foda-se. Fala. Eu não te conheço. Não devo nada a você. Você fala o que você quiser. Porque eu estou cagando. Mas quando vem alguém que eu me importo. Falar. Que não gostou da minha atitude. Falar que não está me reconhecendo na televisão. Está triste com os meus. Da forma que eu estou agindo. Aí sim me incomoda. Aí eu me importo. Mas se for sei lá. O One Gameplay 432. Comentar. Esse Rafael Arrogan. Que eu falei. Tá bom. Parabéns. Toma aqui um gif de joinha. O que eu adoro fazer. Quando vem na DM. Eu só respondo um gif de joinha. Assim. Haha. Obrigado. Tamo junto. Mas quando é alguém que eu me importo. Se um dos jurados falasse isso para mim. Eu ia ficar decepcionado. Eu ia ficar arrasado. Ia realmente bater muito. Ou sei lá. Alguém que eu goste. Algum amigo meu. Falar isso. Aí realmente passa. Aí influencia. Claro. Eu obviamente eu esperava. Porque né. Não existe agradar 100% das pessoas. Só que eu não achei que eu fosse nessa parcela. Eu achei que eu fosse um cara legal. Que as pessoas gostassem. Olha. Mas eu virei um cara 880. Uma pessoa me ama. Uma pessoa me odeia. Tem gente que me defende fielmente no Twitter. Enquanto isso tem gente me ameaçando de morte. Nossa. Quando eu falei do Vasco. Meu Deus. Quando eu falei do Vasco. Que esse aí foi um dia. Esse aí foi um dia que chegaram mensagens. Nossa. Tem um áudio que eu acho sensacional. Que eu adoro falar sobre ele. Que o cara mandou um áudio assim. Pede desculpa. Pede desculpa agora. Pelo que você falou do Vasco. Se você for vascaindo. Tudo bem. Eu te entendo. Se não for. Pede desculpa. Senão eu vou te bater. Tipo isso. Ameaça. Nossa. Eu fui ameaçar de morte já. De ser batido na rua. Nossa. Se eu te ver na rua. Eu ia te enfiar porrada. Caralho gente. Desculpa. Eu só falei uma brincadeira do Vasco. Eu não sou vascaindo. Isso aí é uma coisa que é um problema. Porque eu só brinquei. Eu tenho muito respeito pelo Vasco. Eu adoro Vasquinho. Meu avô é vascaindo. Meu melhor amigo é vascaindo. Então é um time que eu gosto. Só que eu sou flamenguista. Eu sou um flamenguista que gosta do Vasco. É um assunto complicado. Era um momento em que eu estava indo muito bem no programa. E eu estava me sentindo Vasco. Porque o Vasco é tradicionalmente um vice. Então eu estava lá batendo na trave. Pô. Destaque positivo. Destaque positivo. Destaque positivo. Só que eu não ganhava a prova. Pô. Estou me sentindo Vasco. Elogio. Até que eu me ferrei. Foi destaque negativo. Eu falei. Puts. Me senti o Vasco hoje em dia. Que está rebaixado lá na segunda divisão. Só se ferrando. Aí foi isso. Foi só uma brincadeira. Eu falei bem do Vasco. Depois eu falei mal. Porque é verdade. Eles não estão bem. Não está bem. O Vasco não está bem. Desculpa. Tá. Agora talvez esteja bem. Talvez agora volte. Vai subir esse ano. Eu estou torcendo que suba. Porque eu quero ver o Vasco de volta na primeira divisão. Mas né. O Flamengo também não está muito bem ultimamente não. Então não posso falar muito não. Mas na época que eu estava falando. Estava. Estava tranquilo. Eu tinha começado Brasileirão na verdade. Enfim. Teve um ex-participante do Masterchef do ano passado. Que decidiu criar um rally. Postou assim. Torcida do Vasco. Vamos juntar nesse Rafael. Esse Rafael babaca. Está falando do Vasco. Por que? Caraca. Desculpa mano. Calma. Você estava torcendo para mim no começo. Eu falei do Vasco. E você vem com essa. Eu falei. Tá bom. Tranquilo. Prefiri ignorar. Não vou nem falar quem era. Nossa. Me preocupou nem um pouco. Porque pô. Eles vão realmente. É tipo. É Twitter. É mensagem no Instagram. É tudo. Anonimidade da internet. Que faz as pessoas virarem super valentões. Mas chega na hora. No cara a cara. Não vai fazer nada. Porque é isso. A internet é isso. A internet é o lugar onde você tem a. Possibilidade de falar o que você quiser. Para quem você quiser. Mas você não falaria isso na cara da pessoa. Porque. Porque é isso. Porque você está oculto. Por trás de uma imagenzinha de perfil. Onde você pode ser quem você quiser. Lá. Mas na verdade. Você não é essa pessoa. Eu estou nem aí. Eu estou acostumado com isso. Tipo. Jogar videogame a vida inteira. Me tornou bem. Cresceu barreiras em volta de mim. Para isso. Tipo. A quantidade de toxicidade que tem em jogos. Tipo. Hate. Tipo. O pessoal xingando. Ah. Seu babaco. Seu filho da puta. Blá. 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 Vou te bater. Se eu te achar. Vou te. Quem. Estou nem aí. Porque você não vai fazer isso. Não vai existir. Nada disso. Isso é tudo. Blá. 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 Do Twitter. Então. Eu realmente não me importo muito. Por isso que eu estou cagando para hater. Porque. Eu já encontrei hater na vida real. É engraçado. Até porque eu estava. Por exemplo. Andando com a Laís no shopping. E eles chegam assim. Caraca. Estou torcendo muito para você. Você também está no Masterchef. Eu posso tirar uma foto com você ou Laís? Aí eu. Quer que eu tire foto? Quer. Aí eu tiro foto deles. Eles não gostam de mim. Mas estão querendo tirar foto com a Laís. Eles fingem que eu não existo. Mas. Não vão ser agressivos. Não vão ser babacos. Comigo ao vivo. Eu gosto de levar a vida como se fosse uma piada. Então. Os piores momentos. Eu tento fazer piada em cima disso. Que aí eu. Levo mais tranquilo. Sofro menos. Eu acho. Ou não levo a sério a vida. É uma fuga. Exatamente. É uma fuga. É uma estratégia. Estratégia de fuga. Vou morrer para não chorar. Fazer piada da desgraça. Gente. Ela é minha melhor amiga. Eu considero ela uma irmã. De verdade. O Masterchef me deu vários amigos para o resto da vida. E a Laís é uma delas. Eu estava em São Paulo. Recentemente. Por isso que eu acabei encontrando com ela. A gente foi passear. Mas. É só amizade mesmo. Por favor. Ela namora. Ela tem um namoro há muito tempo. Eu gosto muito do namorado dela. Ele é muito gente boa. Eu já saí várias vezes com eles. É só amizade. Eu e a Laís. Nós somos muito parecidos. Porque a gente tem a mesma paixão pela culinária. A gente fala com a mesma empolgação sobre isso. Ela morou na Alemanha. Eu morei lá também. A gente fica falando sobre lá. E o trabalho dela antes é basicamente a continuação do meu. Porque na verdade o meu é a continuação do dela. Porque ela é uma designer de usabilidade. E eu era um desenvolvedor front-end. Então ela desenhava o aplicativo e eu fazia ele existir. Então meio que a gente... Se a gente não... A gente poderia muito bem trabalhar juntos. Na vida anterior ao Masterchef. Tipo ela sendo... Eu diariamente tinha contato com designers de usabilidade. No meu trabalho. E ela poderia ser uma delas. Agora eu estou vagabundando tentando virar influência. Gravando TikTok. Gravando receitas no Instagram. Estou tentando entrar nesse mundo. Alguém que não postava... Nossa, foi 2020. Eu postei o total de uma foto. 2021 eu postei o total de duas fotos. Agora eu estou postando foto no... Três fotos no feed por semana. Postando stories todo dia. É um clique assim que eu não estava... Sei lá, eu não estou... Ainda não me acostumei. Ainda estou tentando. Está sendo uma experiência engraçada. Divertida, mas... Aos poucos eu vou melhorando. E é isso. Mas eu vou aproveitar o boom do programa. A visibilidade que está me dando. Para tirar o melhor proveito disso. Até porque a cozinha... Eu vou ser bem honesto. Eu vou ser muito honesto nessa entrevista. Porque... Pô, desse jeito eu estou na merda mesmo. Cozinha não dá muito dinheiro. Infelizmente. Infelizmente, ser cozinheiro no Brasil, no mundo, na verdade, não dá muito dinheiro. E a visibilidade que o programa está me dando é uma coisa importantíssima. Porque hoje em dia, o que mais importa é ter visibilidade. A visibilidade te abre muitas portas. Te dá acesso a muitas coisas. Então, eu não vou jogar de lado e começar a cozinhar. Eu vou aproveitar essa visibilidade. Então, eu quero virar um influencer. Um blogueirinho. Uma coisa que eu nunca achei que eu fosse ser na minha vida. Mas eu vou ser. Por quê? Porque eu preciso de dinheiro. Se eu conseguir ter um side job de blogueirinho. Conseguindo ganhar uma renda legal. Eu conseguiria manter uma profissão na gastronomia. Ter um padrão de vida um pouco melhor do que só trabalhar na cozinha. E é um esforço. Só que não é um esforço tão grande quanto seria ter outro emprego. Tipo, blogueiro, sim. Trabalha pra caraca. Mas ser um blogueiro parcialmente, nem tanto. Dá pra eu gravar dois, três vídeos por semana. E é isso. Aí eu mando pra algum editor pra fazer isso. Tipo, no caso, eu edito aqui. Eu faço tudo. Porque eu sou nerdão. Então, eu gosto de pesquisar sobre o programa de edição. Por exemplo, eu estava aprendendo sobre Premiere esses dias. Estava fazendo um cursinho e começando a mexer. Mas é um trabalho que não gasta tanto tempo. E tem uma recompensa muito maior do que, por exemplo, um trabalho de cozinheiro. Onde você vai trabalhar 16 horas por dia. E vai ter uma recompensa bem baixa, infelizmente. Eu quero aproveitar o hype do programa. E surfar nessa onda. Mas, em breve, entrar no mundo da gastronomia pra valer. Manter o side job de influenciador. Porque dá dinheiro. Mas, realmente, eu quero ser um cozinheiro. E viver da gastronomia. Esse é o meu objetivo de vida, de verdade. Quero poder... É. Eu tenho muita vontade de sair do país. E trabalhar em outros lugares. Viajar o mundo. Trabalhando com gastronomia. Conhecer culturas diferentes. Culinárias diferentes. Chefes diferentes. Que vão me ensinar muita coisa. E um dia, quem sabe, daqui a muitos anos, abrir um restaurante. E um dia, quem sabe, daqui a mais. Obrigado.